O que é o livro? A gente não me entende o difícil diálogo entre homens e mulheres. Capítulo 2, se eu não me engano. Intimidade e independência. A intimidade é básica no mundo de conexões em que os indivíduos negociam complexas redes de amizades, minimizam as diferenças, tentam conseguir consenso e evitar a aparência de superioridade. Ah, e evitar a aparência de superioridade que evidenciaria as diferenças. No mundo de status, a independência é básica, porque o meio primário de estabelecê-lo é dizer aos outros o que fazer. Obedecer a ordens é uma marca de pouco status. Embora todo ser humano precise de intimidade e independência, as mulheres tendem a se concentrar na primeira e os homens na segunda. É como se as correntes sanguíneas percorressem direções diferentes. Essas diferenças dão a homens e mulheres uma visão diversa de uma mesma situação, como na situação de um casal que chamarei de Linda e Josh. O antigo colega de escola de Josh telefonou para seu escritório dizendo que viria a cidade a trabalho no mês seguinte e Josh o convidou para ficar em sua casa no final de semana. Naquela noite, informou a Linda que teriam um hóspede e que ele e o amigo saíram juntos para relembrar os velhos tempos. Linda ficou preocupada. Ela precisava viajar a trabalho na semana anterior e na noite de sexta-feira, quando Josh iria sair com um amigo, seria sua primeira noite em casa. Mas o que mais a aborreceu foi que Josh agira por conta própria, em vez de conversar com ela antes de fazer o convite. Linda nunca faria planos, fosse para um final de semana ou por uma noite, sem antes consultar Josh. Para Josh, consultar a esposa significa pedir permissão, o que implica em não ser independente, não ser livre para agir por conta própria. Isso faria sentir-se como uma criança ou um subordinado. Para Linda, consultar o marido não tem nada a ver com permissão. Ela acha que os cônjuges devem discutir seus planos, porque suas vidas estão interligadas de um modo que os atos de um têm consequências sobre o outro. Linda não apenas não se incomoda de dizer a alguém, tenho de consultar Josh, mas ao contrário, ela até gosta disso. É agradável para ela saber e demonstrar que está envolvida com alguém, que sua vida está ligada de outra pessoa. Linda e Josh ficaram mais perturbados por esse incidente e outros semelhantes do que seria de se esperar, porque mexiam com o âmago de suas preocupações mais importantes. Ela se achou ferida, porque sentiu uma falha de intimidade em seu relacionamento com o marido. Esse não se preocupava com ela, tanto quanto ela se preocupava com ele. E Josh sentiu-se magoado, porque achou que ela queria controlá-lo e limitar sua liberdade. Um conflito semelhante existe entre Louise e Howie, a respeito de dinheiro. Louise nunca compraria algo que custasse mais de 100 dólares sem consultar o marido. Mas ele compra o que quer, como uma serra de mesa ou um novo cortador de grama, se acha que está dentro do orçamento. Louise fica aborrecida, não porque desaprove as compras, mas porque sente que ele age como se ela não existisse. Muitas mulheres acham natural consultar sempre o companheiro, ao passo que muitos homens tomam decisões automaticamente, sem consultar a companheira. Isso reflete uma grande diferença de conceitos na hora de tomar decisões. As mulheres esperam que elas sejam discutidas primeiro e, só depois de haver consenso, sejam aprovadas. Apreciam as discussões em si, mesmo como evidência de envolvimento e comunicação. Mas muitos homens sentem-se oprimidos por discussões demoradas, sobre decisões que consideram irrelevantes e ficam cerceados, se não podem agir sem precisar consultar a parceira. Quando as mulheres procuram iniciar uma discussão espontânea com a pergunta O que você acha? Os homens, em geral, consideram que são obrigados a decidir. O verde Você quer dizer que o vermelho está feio? Essa foi um parêntese meu, né? A comunicação é um ato de contínuo desequilíbrio, escamoteando as necessidades conflitantes de intimidade e independência. Para sobreviver no mundo, temos de agir de acordo com os outros, mas para sobreviver como pessoas, e não só como simples dentes de uma engrenagem, temos de agir sozinhos. Em alguns aspectos, todas as pessoas são iguais, se alimentam, dormem, bebem, riem, tossem, e muitas vezes comem os mesmos pratos e riem das mesmas coisas. Mas em outros, cada pessoa é diferente, com desejos e preferências individuais que entram em conflito. Ao receber o mesmo cardápio, as pessoas fazem escolhas diferentes. E se há bolo para a sobremesa, existe a possibilidade de que uma ganhe uma porção maior do que a outra, e a probabilidade ainda maior de que alguém ache que o pedaço do outro seja mais farto, mesmo que não seja verdade.